Olha só, desde o início dessa semana está em funcionamento o Hospital da Mulher aqui em Mossoró, né? Começou com os atendimentos ambulatoriais, como estava previsto. A gente vai fazer mais um contato agora com Thaísa Nunes, que vai trazer pra gente algumas informações a respeito desses atendimentos no hospital. Bom dia, Thaísa. Oi, Ju. Bom dia pra você e bom dia pra você de casa também. Falando diretamente do Hospital da Mulher, que foi inaugurado no dia 29 de dezembro e aberto à população nessa segunda-feira, dia 2. E pra conversar com a gente sobre isso, falamos agora com Helene Marcocha, que é diretora-geral do hospital. Helene Mar, primeiramente, muito bom dia pra senhora. Por enquanto, quais são os atendimentos disponibilizados à população? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da TCM. Nós iniciamos o atendimento segunda-feira. Iniciamos pelo Ambulatório de Mastologia e também pelo Pré-Natal de Alto Risco. Nós já também iniciamos durante a semana o atendimento a crianças, né? Nós atendemos o Ambulatório de Pediatria para Crianças Prematuras, chamado Follow Up. E também ontem já fizemos atendimento da Cardiopediatria. A gente espera, na próxima semana, disponibilizar já o Ambulatório de Ultrasonografia e também um Ambulatório Ginecológico voltado às mulheres em situação de climatério. Então, são serviços que a gente tem colocado em funcionamento gradativamente, à medida que a gente vai provendo o pessoal e também à medida em que a gente vai fazendo os contatos com as secretarias municipais da região. E esse atendimento vem sendo feito por regulação, né? É um atendimento regulado. E o que esperar dos próximos dias, por enquanto? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Ainda uma demanda, a demanda que esperávamos, né? Enquanto essas secretarias se organizam em sua rede de atenção. Mas tem crescido bastante os atendimentos. A próxima semana nós já temos uma agenda bem cheia. E a perspectiva é que a gente consiga cada vez mais aumentar a oferta. Como esses atendimentos são organizados? Os atendimentos, eles são agendados a partir do atendimento da atenção básica. A mulher que faz o seu pré-natal normal, à medida que é detectada a necessidade de uma atenção mais especializada, ela é solicitada um pré-natal de alto risco, por exemplo, né? Da mesma forma a mastologia e os demais serviços que nós temos. Eles são solicitados na atenção primária e agendados na Secretaria Municipal de Saúde. E as expectativas, por exemplo, para partos e cirurgias? As expectativas é que é no primeiro semestre ainda desse ano. A gente amplia os serviços do hospital. A gente quer abrir a parte de urgência ginecológica e obstétrica e já alguns internamentos. E pretendo iniciar os primeiros partos ainda nesse primeiro semestre. A expectativa nossa é que até o final do ano o hospital esteja todo em funcionamento. Para a gente finalizar, não custa reforçar, falar sobre a importância agora desse hospital voltado à saúde da mulher aqui em Mossoró. É de extrema importância, né? Para Mossoró, toda a região, e para as três regiões que compõem o que a gente chama de macro-região oeste, né? Que é a segunda, a oitava e sexta regiões de saúde. Compreendem Mossoró, Pau dos Serros, Azul e seu entorno. É um vazio assistencial que nós tínhamos, especialmente nessa área do pré-natal de alto risco. Nós temos altos índices de mortalidade materna. A gente espera que esse equipamento venha a impactar na melhoria da saúde das mulheres, na diminuição da mortalidade materna e infantil. E que a gente possa prestar um atendimento, com acolhimento, com humanização, que é o que todos os nossos usuários merecem. Obrigada, Lunimar, pela participação e pelas informações. Tá aí, Juliana. Confesso que eu não tinha vindo ainda, afinal de contas, eu estava de férias, não tinha visto o hospital pronto. E eu fiquei impressionada com a estrutura, é enorme, é gigante. E vai ser fundamental aqui em Mossoró e também para atender as mulheres de toda a região. A gente estava sentindo falta de um hospital voltado para a saúde da mulher.